E aí galera, aqui é o Canaverde, vou mostrar minha conta aqui pra vocês, alguns estavam falando que eu comprava assim, 500 de cash pra comprar essa coisa tudo por 3 dias, que não tinha todo dia de cash, já ativado, mas vou mostrar pra eles aqui agora, beleza? Faz nem um mês que eu tô jogando, eu tinha parado de jogar o normal, o PBBR, por causa dos hackers, tava cheio de hackers, aí eu dei uma parada, não vou parar não, vou parar, vou vender minha conta, aí eu tô começando no Caiba agora. Já mostrei tudo, os personagens, 73 dias, 30 que eu ganhei no evento, 74, 58, 3, 60, 10 dias, objeto, ZXP, Acabou, título, não dá risada não, que eu só jogo de sniper, tá ligado? Aí eu só uso esses títulos só, e eu tô querendo liberar essa porra aqui, só que eu tô com preguiça, beleza? É isso aí, tá aí, um milhão de gold já também, então tamo aí galera, beleza? Falou!